Um homem cortou a mão da própria irmã quando descobriu que ela era homossexual. Foi no São José, na zona leste da capital. Quem tem outras informações é a repórter Maritana Santos. Olá, Maritana. Olá, Marcela. Olha, a Silvia Nogueira de Souza, de 35 anos, teve parte da mão decepada e um corte profundo na cabeça. Depois de ter sido atingida por golpes de teçado pelo irmão, identificado apenas como Janderson. De acordo com os policiais, o desentendimento entre os irmãos começou depois que Janderson presenciou a irmã e a namorada bebendo juntas na casa onde eles moram. Ele não aceitava o relacionamento amoroso das duas. A namorada, Rocicleide Trindade Sabino, de 34 anos, também foi atingida por golpes de teçado no braço esquerdo e na boca. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e trazidas ao hospital e pronto-socorro João Lúcio. A Silvia está internada em estado grave na unidade de terapia intensiva. A Rocicleide teve ferimentos leves e já foi liberada. O suspeito está foragido. A polícia civil vai investigar o caso. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Maritana. E a Polícia Federal prendeu no aeroporto internacional de Tabatinga um venezuelano de 21 anos. Ele tentava embarcar para Manaus com quatro potes de gel redutor, mas dentro havia cocaína misturada. De acordo com a PF, o destino final da mercadoria era Barcelona, na Espanha. Em depoimento, o venezuelano confessou que iria receber cerca de 20 mil reais pela mercadoria. Ele foi autuado por tráfico internacional de drogas e encaminhado ao presídio de Tabatinga. E a gente volta a falar de carnaval porque em Parintins, o Carnailha reuniu cerca de 15 mil pessoas na primeira noite. Ainda tem mais festa, hoje e amanhã. 11 blocos da chave irreverentes arrastaram ontem uma multidão na primeira noite de disputa do Carnailha 2015 na cidade de Parintins. Diferente dos anos anteriores, o carnaval de rua sofreu uma alteração. Não houve desfile. Os blocos se concentraram no espaço azul da Praça dos Bois. As rainhas e comissões de frente evoluíram para os jurados num palco armado pela Secretaria de Cultura do município. A mudança foi em consenso com os blocos. Carnailha é assim, homem vestido de mulher e mulher vestida de homem. São os blocos irreverentes que abrem o reinado de Momo na Ilha Tupi da Banana. O governo do estado e a prefeitura de Parintins destinaram 370 mil reais para a realização do evento, que recebeu infraestrutura correspondente aos três dias de folia. O Carnailha é considerado o segundo maior evento cultural do município de Parintins. Hoje as lojas do centro de Manaus abriram normalmente. Ao contrário do que esperava, muita gente foi às compras. Quem achou que o centro estaria tranquilo nesta segunda de carnaval se enganou. Muita gente aproveitou a folga para... Fazer compra com o meu sobrinho, que está vindo do interior. Vim conhecer a oferta que estão aí. E os vendedores entraram no ritmo. Boné, carteira e óculos é desse lado aqui, ó. Tá bom, movimento. Tá parecendo sábado. Tem aqueles que vieram só mesmo para sair um pouco da rotina. Nós viemos aproveitar o feriado aqui e dar uma volta com o meu netinho aqui também. E ele vai voltar para casa com um presente. Gostou? Gostei. E quem não é daqui aproveitou para registrar o passeio. Só conhecer mesmo a cidade, passear com a família, nada específico assim. Só curtir no feriado de carnaval. O movimento de hoje surpreendeu os lojistas. Esperavam ter um cenário mais fraco, mas não, realmente o pessoal está comprando. Eu acho que devido assim, pensar que ter fechado não está tão forte, mas o movimento está andando e está vendendo. Amanhã, no feriado de carnaval, as lojas do centro vão funcionar de nove da manhã a uma da tarde. E na quarta-feira, o comércio só abre a partir do meio-dia. Dois homens armados invadiram uma importadora hoje pela manhã no centro de Manaus. Imagens do circuito de segurança mostram o momento da ação. Os dois homens ainda não foram identificados, mas são esses que aparecem no vídeo. Eles levaram três relógios e duas bandejas de semi-joias. A dupla fugiu em uma moto. A importadora não informou o valor do prejuízo. Em instantes, índios têm harinha acusados de sequestro e morte de três homens em Humaitá saem da prisão. E ainda ao vivo, a festa da campeã do carnaval de Manaus. É já, já. E drafta o julgamento da carnaval de Manaus.